Essa é de lascar. Carro é roubado e ladrões cometem um monte de infrações de trânsito. Agora, o Detran está cobrando as multas da dona do carro. E ela, claro, está inconformada. Fernanda Muilaé, conta pra gente. Em junho do ano passado, esta comerciante passou por um dos maiores traumas da vida dela. Teve o veículo que aparece na foto roubado. O crime foi no dia em que a moça fazia aniversário. Tânia tinha parado o carro bem aqui neste estacionamento para fazer uma entrega, quando de repente foi abordada por dois menores que armados com uma faca anunciaram o assalto. Os adolescentes levaram o carro e ficaram com ele por aproximadamente 15 dias. Nesse período, os assaltantes cometeram inúmeras infrações de trânsito. As multas foram registradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem e pelo Detran. Tânia tentou correr atrás do prejuízo. Apresentou os boletins de ocorrência e documentos que comprovam que o carro dela havia sido roubado. O DR, em um mês, eles abonaram as multas. Mas só parte do problema foi resolvido. É que no Detran não houve acordo. As multas, que somam R$ 702,00, continuam pendentes. Já tem sete meses e nada. Eu espero que o Detran agilize o meu processo, porque o requerimento já foi feito. Tudo que eles pediram, até agora, eu fiz. Para piorar a situação, Tânia resolveu vender o veículo e teve que assinar um termo se responsabilizando pelas multas que ainda não foram pagas. Meu maior medo é ter que pagar as multas que não foram cometidas por mim. Para este advogado, a comerciante deve brigar pelos direitos na justiça. Ela pode entrar na justiça independentemente de pagar. Ela não é obrigada a pagar primeiro para depois assinar a justiça. Ela deve entrar na justiça pedindo provimento jurisdicional cabível. Enquanto esse processo não tem fim, o marido de Tânia está inconformado com a situação vivida pela mulher. Nós já tivemos prejuízo de mais de R$ 4 mil com o roubo desse carro. Danificaram o carro, andaram com o carro para cima e para baixo, cometeram as multas. Agora o Detran quer que a gente pague por multas do ladrão. Nós tivemos que vender o carro porque ela não tinha mais como andar no carro. Porque toda vez que pegava o carro e ia fazer entrega nesse mesmo lugar onde ela foi roubada, ela ficava tremendo, né? E todo esse prejuízo financeiro, emocional e agora ainda vai aumentar ainda mais o prejuízo tendo que pagar multas acima de R$ 700,00 porque o Detran não está tendo o bom senso que o DR teve. O DR em menos de 30 dias abonou as multas. O Detran já faz em 7 meses e o que eles responderam para a gente é o seguinte, que passou apenas o prazo mínimo para o recurso. Quando ela perguntou sobre o prazo máximo, eles falaram que é indefinido. É ou não é de lascar? O DR resolve em um mês. Mostra aqui, Magrão, depois você vai lá. O DR resolve em um mês. O problema é um mês. O Detran tem 7 meses que não consegue resolver essa burocracia por pura falta de bom senso. Mesmo com toda a burocracia envolvida nisso que a gente sabe que tem. Mas caramba, 7 meses? 7 meses? E agora o Detran insiste na burocracia. Está informando que a Tânia compareceu ao órgão e solicitou a antecipação do julgamento. O processo foi localizado, ainda bem, e será reavaliado. Depois dessa nova avaliação, é que o Detran irá chamar a Tânia para um acordo.